E aí, seus lindos! O jogo se chama Champions Court. O mapa é esse daqui, pessoal! Para de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox! Eu te apresento a Contest Store, a melhor loja de Robux barata no Discord. Além disso, você pode comprar vários itens e gamepads dos jogos do Roblox, como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros. Link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil. Dentro desse mapa, a gente consegue pegar dois itens grátis. Vamos, primeiramente, começar com esse daqui. A gente precisa fazer dois desafios. O primeiro é estar conseguindo fazer cinco partidas e estar ganhando elas. As partidas é desse Coco Corte, que fica bem aqui na frente. Aqui já tem duas pessoas jogando, então eu vou ter que esperar essa partida acabar e vou estar jogando outra partida. Acho que já está quase acabando. Ah, já acabou. E a gente precisa vencer a partida cinco vezes, tá bom? Então vamos começar a primeira partida. É bem fácil, é só você ficar jogando a bola de um lado para o outro e não deixar ela cair. Então vamos lá. É bom vocês coletarem esses diamantezinhos, porque eles também dão bastante pontos. Para você acertar a bola, tudo que você tem que fazer é ficar nesses círculos amarelos, que ficam bem aqui. E aí você vai ter que ficar passando por eles várias vezes. Nem precisa clicar na tela nem nada. É só ficar em cima desse círculo que ela bate sozinha. Prontinho. Já ganhei a primeira partida. Vamos estar jogando de novo. Prontinho, pessoal. Já fiz todas aqui as cinco. E agora a gente vai voltar aqui, olha. E a gente precisa, para estar pegando também esse item, estar conseguindo 50 pontos fazendo o minigame. Então, pessoal, para esse minigame, a gente vai vir nessa partezinha daqui, onde tem um menino bem ali. A gente vai esperar ele acabar para a gente poder estar fazendo o minigame. Esse minigame aqui é bem tranquilinho, tá? A gente só precisa fazer 50 pontos com ele. Vamos esperar ele acabar para eu explicar para vocês. Beleza, pessoal, vamos estar vendo aqui no minigame. E para a gente estar ganhando nesse minigame uns 50 pontos, tudo que a gente precisa fazer, pessoal, é estar conseguindo desviar da bola e pegar ali a quantidade necessária de cristais, que no caso são 50. Então, olha, está vendo que as bolas vêm aqui? E elas ficam marcadas onde elas vão cair, está vendo? Olha, elas caem na marcaçãozinha. Então, você tem que ficar andando de um lado para o outro para você não ser pego pelas bolas. E aí você vai ter que pegar o total de 50 desses cristais. Lembrando, pessoal, que você tem que conseguir ali a quantidade de pontuação correta. No caso, seria 50. Ali em cima, ficar mostrando o quanto você já tem. E tomar cuidado, pessoal, para você acabar não morrendo. Porque se você morrer, você volta todo no minigame, ok? Então, vamos lá fazer aqui a quantidade necessária de 50 pontos. Então, pessoal, eu cheguei no meu higher score 51, tá? Acho que já é o suficiente. Se Deus quiser. O jogo não é tão difícil, mas também não é tão fácil, porque ele começa a ficar um pouquinho mais difícil conforme vai passando o tempo. Então, agora a gente vai tentar pegar o nosso item bem aqui. Vamos vir aqui para estar resgatando o item que a gente precisa pegar. Vamos clicar aqui, esperar estar carregando. E pronto, pessoal. Só clicar nesse botãozinho aqui de comprar. Ele custa zero Robux, tá bom? E prontinho, já conseguimos o nosso primeiro item. E agora, pessoal, vamos para o próximo item, que é esse daqui. Para a gente conseguir esse item, a gente precisa estar finalizando aqui um outro minigame. Que é o minigame que fica ali do ladinho. Ele fica ali, que é tipo um minigame de parede e tal. Eu vou explicar melhor para vocês chegando ali. Tem esse minigame que a gente acabou de fazer. E a gente vai vir no minigame que é bem do ladinho. Que é esse daqui. Não sei se tem alguém jogando. Não, não tem ninguém. Então, a gente vai estar vindo no Enjoy. Eu não sei direito como ainda funciona esse jogo. Acredito que é só a gente estar acertando mesmo as paredes. E não deixar a bolinha cair. Porque se a bolinha cair, a gente perde, tá? E aí, a mesma coisa do outro, tá? A gente precisa ficar aqui, ó, andando de um ladinho para o outro. E coletando ali os cristais. Mas a intenção dele, pessoal, é só finalizar, tá? Os cristais não é uma preocupação muito grande nesse minigame. É só do outro, tá? Então, ó, onde a bolinha amarelinha estiver, você vai para o ladinho. Até acabar o minigame, tá bom? Eu acho que você tem que destruir a parede por completo. Prontinho, pessoal. Acho que é só isso mesmo. Acabou já o tempo. É 30 segundos só. Agora a gente tem que fazer a outra parte. Que a gente precisa coletar algumas bolas que ficam espalhadas pelo mapa. Eu vou começar lá do início para ficar mais fácil. Lembrando, pessoal, que nem sempre vai estar no mesmo lugar que as minhas, tá? Então você tem que sair andando aí. Porque conforme cada mapa vai estar num lugar diferente. Mas você pode ter a sorte de estar com as bolas no mesmo lugar. São um total de 6. É só você dar um zoom out e ficar de olho onde tem alguma bolinha, ó. Já consegui avistar que tem uma bola bem aqui nessa arquibancada. Então eu vou estar coletando ela bem ali. Então você pode estar me seguindo para ter uma noção, tá? Mas como eu disse, nem sempre as bolas vão estar no mesmo lugar. Eu já vi que ali na frente, quando eu fui fazer o minigame, tinha a próxima bola. Então eu vou estar indo reto para a gente pegar ela. Olhem só, ela está bem aqui. Logo ali na frente também já tem outra. Prontinho, coletei mais uma. Algumas ficam um pouco mais complexas de achar. Não sei se elas ficam também dentro dos minigames. Mas vamos procurar direitinho para ver se a gente acha. Prontinho, pessoal, já encontrei mais um. Alguns ficam um pouquinho mais escondidos. Olha, ele fica aqui bem no cantinho do mapa. Pause para o print aqui com o inscrito, gente. E o Arthur, muito fofo. Olha a skin dele, que gracinha. Então, pessoal, olhem. Alguns deles podem estar dentro de hobbies como esse, tá? Eu vou até sair para explicar para vocês como é que é esse hobby. Deixa eu cair aqui rapidinho, só para mostrar para vocês. Está vendo? Tem esse hobby bem aqui no cantinho. Não sei como eu vou chegar ali do outro lado. Acho que eu vou ter que fazer todo esse hobby daqui, tá? Então você tem que ficar de olho, porque como eu disse, nem sempre vai estar igual o meu. Mas tenta olhar nos mesmos lugares que eu, que provavelmente vai estar em lugares parecidos. Então, galerinha, cheguei aqui. Olha, vamos estar coletando. Opa, pegamos. Prontinho, pessoal. E, pessoal, já encontrei aqui o último, tá? Ele estava do lado do abezinho, nesse canto aqui, nesse shopping, tá? Então dê uma olhada que pode ser que o senhor esteja nos lugares parecidos. Ah, pessoal, nessa parte aqui da parede, eu esqueci. Na verdade, você não tem que só jogar uma vez. Você tem que conseguir o total de 100 pontos, tá? Eu consegui 30. Então a gente precisa jogar de novo para conseguir chegar nos 100. Então bora lá. E esse daqui é o item que a gente pega no mapa. Olhem só que gracinha. E esse daqui é o outro item, que é o óculos super fofinho também. O mapa se chama Collect4UGC. O mapa é esse daqui. Então, galerinha, para a gente estar pegando os cabelos, tá? Primeiramente, eles estão bem aqui. Todas eles ainda têm estoque. Cada um, vocês podem perceber, que tem uma quantidade de preço. Esse é 75, esse é 50 e esse é 22,50. E 500, na verdade. Para a gente estar pegando eles, a gente precisa coletar esses corações que ficam espalhados pelo mapa. Vocês podem ver que estão com bastante. E aí, conforme eu vou coletando esses corações, eles começam aqui, olha, a aumentar a quantidade coletada. E aí, você tem que coletar a quantidade necessária para estar pegando o item. Uma coisa que eu vi muita gente fazendo é ficando mais ou menos num lugar estratégico. Por exemplo, olha, aqui a gente sabe que nasce corações. Então se eu ficar paradinho aqui, ele vai começar sempre a nascer coração bem aqui. E aí, ele vai aumentar automaticamente e você pode ficar FK. Eu não sei se é mais rápido, se é mais rápido você sair andando para coletar. Mas é uma estratégia, tá? Também deve dar certo. Então você pode fazer isso. Só tem que tomar cuidado para você não sair do mapa. Então eu recomendo que você esteja, pessoal, colocando aí um autoclique. Para que você consiga ficar FK. E coletando ali aqueles coraçõezinhos, tá bom? E aí depois você pode ir pegando qualquer um desses três cabelos. Que eles são muito, muito lindos. Olhem só. Tem esse roxinho, que ele é curto. Tem esse loiro com rosa, que eu tenho muito parecido e paguei muito caro nele. E tem esse outro aqui, que é rosa com azul. Que tem essa franjinha muito linda, gente. Vale a pena? Eu acho que vale, tá, pessoal? Então eles vão ser itens que vão demorar bastante para sair aqui. Porque eles são meio chatinhos de pegar por conta da quantidade que precisa de corações, ok? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Coloque aí qual foi o seu item favorito e qual você vai tentar pegar. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.